Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Esperança e confiança e também tendo em conta realmente a experiência deste Ministério nas questões pertinentes que temos estado aqui a discutir, é o que nós temos presente para a resolução de muitos problemas que este ano ainda se verificaram com mais a equidade dada as alterações climáticas, a seca rigorosa e outras questões que também conhecemos. E de facto eu ia abordar uma das questões que tem a ver com os incêndios e nós também tivemos no terreno em conversas com autarcas e com as populações e verificamos que, como sabe, há bastante matéria florestal, biomassa e a questão dos parques de madeira. surge com uma certa acuidade na possibilidade de resolução deste problema para o escoamento da madeira que lá está. E portanto eu apelo ao Governo e ao Ministério da Agricultura, porque também sei que não depende exclusivamente deste Ministério, para medidas que tenham em conta a urgência de resolução deste problema, porque a madeira que lá está pode originar problemas graves como escuso agora de resolver, de enunciar e que com consequências complicadas. É claro que há aqui uma componente da floresta em termos privados e também públicos, mas deixava esta questão. Depois gostaria também de falar na questão da floresta como atividade económica. Eu acho que o Governo, esta abordagem é essencial, esta abordagem do valor económico da floresta, nós não podemos querer que haja pessoas ligadas a este recurso, na valorização do mesmo, se ela não for encarada dessa forma. E portanto cumprimento o Governo para esta perspectiva e sei que esta abordagem tem que ser rapidamente colocada no terreno. Depois ainda... Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu termino já, Sr. Presidente, estão falando em duas questões. A questão da seca, que também tem problemas ao nível da retenção de água e recordo aqui que o anterior Governo eliminou e autorizou que a EDP abandonasse o projeto da barragem do Alvito. E termino com a questão do regadio ainda para o sul da Corra da Beira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.